Bem-vindos, essa é uma apresentação de um projeto de nação científica. A gente obtive o paciente de atração para integrados de liberdade. A gente desenvolveu uma ferramenta médica para isso. Eu sou o doutor Rafael, meu orientador é o Rodrigo Provasse. Esse é um projeto do Laboratório de Mecânica Offshore da Escola Politécnica. Primeiro de tudo, a gente quer estudar, entender um pouco melhor o comportamento de longo prazo desses sistemas não lineares. E para isso a gente vai tentar encontrar equilíbrios em pacientes de atração, principalmente de sistemas oscilatórios. Com modos não lineares. O que são bacias de atração? A gente encontra em bacias de atração o estado final, o estado de equilíbrio, o atrator para diversas condições iniciais. E elas são interessantes porque a gente pode mudar parâmetros do sistema e entender como as mesmas condições iniciais vão ter comportamentos diferentes ao longo do tempo para esse tal sistema com novos parâmetros. E a gente vai tentar justamente encontrar essas bacias de atração para integrados de liberdade. Isso vai ser feito com a linguagem Júlia. Ela é muito boa. A gente já viu em pesquisas passadas que ela tem uma performance semelhante a C++, mas ela é mais simples para a gente fazer a programação em si. Ela também tem um sistema de tipagem útil que pode ser usado também para fazer métodos paramétricos, que é importante, já que esse projeto vai ser desenvolvido continuamente. Existem projetos para elas acontecendo e métodos paramétricos facilitam que o código seja reutilizado no futuro, já que as mesmas somadas de função podem ter comportamento diferente. Esse projeto tem resultados parciais, tanto em relação à pesquisa bibliográfica quanto ao planejamento do código que vai ser feito no futuro. Pontos importantes da literatura em relação aos modos não lineares e aos atratores é que os modos não lineares têm uma relação entre a frequência e a energia do sistema, quando são sistemas isolatórios não lineares. Esses sistemas não lineares têm ressonâncias internas, então pode ocorrer ressonância em múltiplos combinatórios de frequências do sistema e não só em múltiplos de uma única das frequências que compõem aquele movimento. E, por último, existem verificações dos equilíbrios, quando certas variáveis do sistema passam de pontos críticos, o sistema pode mudar o comportamento, o que não seria esperado no sistema linear. Atratores, existem quatro tipos de atratores pontuais, que são estáticos, e quatro dinâmicos, os perióticos, que têm um único atrator, quase perióticos, que são equilíbrios dinâmicos com múltiplos atratores, e os caóticos, que têm um comportamento mais imprevisível com muitas simplificações. Como o algoritmo funciona? A gente discretiza os passos no Simple Cell Mapping, então a gente gera uma série de células e define uma função que define a trajetória de uma célula para outra. A gente lineariza a nossa bacia de atração, então cada célula está dentro de um único vetor que existe em ordem crescente, e a gente mapeia esse vetor. Então, toda a trajetória é sobre um número ímpar, o atrator correspondente, o número par, e com esse vetor a gente consegue fazer um mapa de cores como está aparecendo aí na direita, que mostra muito claramente quais são as bacias de atração e os atratores correspondentes. Como é que a gente faz esse mapeamento? Dada uma função inicial, a gente integra dentro de um período grande, que é para evitar um transitório, e depois, individualmente, um período de cada vez. E aí a gente verifica se um mesmo estado específico, se uma mesma combinação de estados se repete várias vezes. Se isso acontece, aquele estado é dado como atrator, e todos os pontos e trajetórios são dados como parte dessa bacia de atração. Isso é feito com todas as células até acabar a bacia de atração por completo. Falado como funciona para um grau de liberdade, como é que funciona para n grau de liberdade? Todos os parâmetros, aquele vetor, tudo que era antes único, que era só um valor, vai ser vetorizado ou matricial, e vão ser justamente, então, criados métodos matriciais e vetoriais. E as chamadas, mesmo as funções antigas, vão ter comportamentos similares, usando essas novas variáveis que vão ser vetoriais para aceleração, para posição, para velocidade, dos diversos componentes dos inércios de grau de liberdade do sistema. Essa vetorização gera alguns problemas. Primeiro, o problema de visualização. A gente consegue plotar uns sistemas que têm N variáveis de estado. Isso pode ser feito de duas formas, então, a visualização, ou através de slices, onde só variam-se duas variáveis de cada vez. E você tem vários variáveis para cada bacia, vários slices, para cada bacia de atração que você calcula. Ou a gente pode fazer métodos indiretos de avaliação, como índice de integridade global, que medem a estabilidade do sistema de outras formas. O outro é a dificuldade de processamento. Aumentar o número de graus de liberdade, aumenta-se muito o número de células e de forma logarítmica. E a gente já sabe que o tempo de processamento varia de forma linear com o número de células, então, aumenta-se muito o tempo de processamento quando você aumenta os graus de liberdade. Aqui estão as bibliografias usadas nesse trabalho. Eu queria agradecer ao Laboratório de Mecânica Offshore e ao meu orientador, Rodrigo Provasse, pelo trabalho.